oi gente tudo bem com vocês oi gente vídeo de hoje a gente vai terminar de plantar aqui as plantinhas da subida aqui da nossa casa já tá com tempo a gente tinha comprado mas tava esperando chover para molhar a terra né para cavar e para elas pegar também tava duro só né se chover chover ontem é antes de ontem na madrugada o dia a noite também choveu a terra bem molhada e vai ser melhor para elas também né vamos adiantar aqui o serviço mandar um abraço também para o meu amigo Paulo esposo da Maria Tereza lá da cidade de Varginha na em Minas Gerais esses dias não tava muito bem de saúde mas com fé em Deus vai ficar tudo bem meu amigo com fé em Deus tudo passa nada vem para ficar um forte abraço a todos vocês e todos vocês que nos acompanham um forte abraço muito obrigado por estar nos acompanhando a gente é grato demais a todos vocês Deus abençoe cada um de vocês amém e pronto aqui essa aqui já tá até bonitinha tão linda amigo é como tão floradinha amigas todo dia quando tá regando as plantas vai botar água nelas elas estão é origem a grama aqui pegou todinha também nessa parte já tá bonitinha tá passar o inverso agora elas vão ela vai fechar né pode se não fechar toda mas fica bem fica bem perto é a palmeira também tá linda tá tá linda ela aí eu vou gravar os buracos aqui ó para plantar essas que faltam aqui isso aqui nessa outra parte e as galê olha como uma tão linda também viu nega então vici tá com linda elas tá com os dias que elas estão aqui na caixa com os dois meses tá com os dois meses tá dentro dessa caixa mas todo dia eu rego ai deu certo e sempre observando né é se elas dão alguma diferença mas cada dia só melhor só melhor eu deixo elas aí mesmo é e hoje é o dia agora dá para plantar tudo é pra tu ter um dia a hora é eu acho que sim né eu acho que você é muito fundo não é não é não é é ó tá bom o barro duro ligado né é imagina se é que seco não tem quem cabe não é essa terra preta foi da outra plantinha viu nega só que morreu só que morreu antes de nós irmos morar foi chegou um dia de sol aí elas morreram depois que ela está grandinha assim é bem resistente agora as novinha é elas são fraquinhas é toda planta né toda planta é que foi teu acho que é ó acho que é algum besouro a medida está do mesmo tamanho ó a medida está do mesmo tamanho ó mesmo mesmo a mesma largura a mesma largura eu medi né além de outro mas tem que poder fazer essa diferença porque já foi replantado isso que eu medi ali aham tudo na mesma bitola é o limitador de grama a gente já comprou também sim foi aí se der para colocá-lo pelo menos aqui em cima ela vai colocar é depende do horário e da serramenta eu estou achando que vai apesar de um enxadeco negro daqueles finos ah entendi só tem lá na casa de pai na montanha Índia pronto aí se não fizer hoje é uma semana aproveitar a terra molhada a terra molhada é a nega já plantou aqui ó deixa eu cá ver os buracos ela plantou essa aqui já está completa já está completinha e a outra já está encaminhando também é daqui a pouco é ela pega fácil e a gente também vai quando se casou é faltar chuva né é secar aí a gente bota água tudo encanadozinho é ruim era no tempo a gente não estava morando aqui é foi por isso que elas morreram né foi ela não é muito fácil de morrer não é não elas são resistentes é aí eu vou cavar os outros buracos ali embaixo na parte de fora para nós plantar e aí e aí ficou bonito e destacar quando ela é essas outras né quando as florzinhas branca destaca aqui só é é é linda é é é agora eu vou cavar aqui nossa parte de fora aqui vai faltando cavar tudo deixar tudo plantadinho pronto já concluímos a a plantação aí nós veio aqui para baixo para mostrar de baixo para cima como é que está uma coisa linda aqui na parte de baixo era poucos pés que faltava e lá em cima faltava mais a gente concluiu onde sobrou uns pés vamos mostrar lá a vocês olha que maravilha aqui embaixo pegou só um ali ó foi esses aqui já foi um dos primeiros que foi plantado olha como está lindo tá olha amigo se tivesse que vir assim hein já estava bem destacando já estava bem destacando viu sim agora nós vamos olhar desses outros é quando passar o inverno eles estão pelo menos tudo assim tudo assim é é se tiver vai estar olha o ouro o ouro é porque quando a gente plantou eles eram o tamanho desses que a gente plantou hoje né é tudo assim pequenininho ó nesse tamanho aqui quando nós plantou não é esse tamanho é a menor a menor porque esses aí nós já está com os dias que está com ele aí já cresceram mais ah pois é então era menor é agora está tudo plantado é só cuidar deles ó todinho bora bora Teo e daqui uns dias está tudo lindo está tudo lindo é tudo verdinho verdinho choveu né choveu está se renovando essa grama aqui a gente não bota água não nela é é não botou né esses dias é ela estava toda queimada já mas já estava subindo o verdinho essa de um lado a água que a gente bota nas plantas aí ela pega a molhação e fica bem verdona fica bem verdona olha que aqui essa aqui foi o que eu cortei quando estava na grama porque estava cheio de grama né é eu passei a inchada Foi nele Aqui não tem Aqui né Foi a formiga que cortaram ele Mas tá brotando Aqui hoje ele tá Bonitão, levando a chuva Mostrou esse lado também Mostrei Tem uns assim pequenininhos também Foi essa última planta que a gente fez Tem uns que estão bem desenvolvidos Aqui uns dias se iguala tudo A gente vai aparando esses outros maiores Aí os outros vai chegando Vai chegando próximo Agora pronto Essa aqui é a parte Voltava mais Era Foi a mais plantada né Foi essa aqui Esse aqui e esse aqui E esse lado aqui Foi Não tinha quase nenhum Só esse Só tinha esses dois Era Nada Esse E ali na frente Nossa amiga tá empelado ele Mas ele tá se recuperando É O restinho Morri tudinho pra lá Tivemos que replantar todinho Foi Aí lá no finalzinho Aí sobrou nove pé Aí vai limpar Essa carreirinha que tem ali E vai plantar os nove Pelo menos aqui no início Pelo menos aqui no início Até onde der É Porque Comentaram aí no vídeo Que aquela planta ali pra fechar Aí tem que ser No máximo Um palmo e meio De uma distância De uma pra outra Ali tem uns três palmos De uma pra outra Aí em cada meio delas A gente bota o jasmin E depois a gente Vê que precisa mais pra lá É A gente vai tirando Os galhos desses Que tão maiores Isso Fazendo as mudas né E vai fechando Vai fechando Tá dando tudo certo Vai ficar bonito né Vai Tá muito lindo É porque aquelas ali Amarela e vermelha Aí o branco no meio É Fica lindo Pegar a enxada Pra Aquele ligeirinho Pra limpar aqui O matinho é pouco E a só está beijada É Botar aqui Catar esse matinho aqui É Chegar uma terrinha Nas pés delas Terzinha Machão linda Vê-se Então Desenvolver aqui só Depois da chuva Não foi? Foi Essa folhinha é verde É verdade E assim A terra molhada É bom Porque a sua Puxa muita terra Pro pé delas É Jogar os nutrientes Né É Porque a raiz Fica coberta Né Negai Ela desenvolve bem Bem Verdade Hoje está um solzinho Mas está uma gostosura Viu? É como vai ser hoje Seu balão demais Da conta Lindo, lindo Porque Quando chove, né? É Aí fica o clima bem agradável A terra molhada É Que larejada Aquela calmareia É Tão pequenininho Esse, hein? É Eu joguei a terra Em cima dele Ok Vamos lá. Olha o galego, onde está ali, olha, caçando. Não é? É um vacilo. É um vacilo de alguns animais, olha. Olha que danadinho. E o céu está ali, olha. Reinando também. Tchauzinho. Chega, mãe. Olha o galegão. O galegão já vai aler a todo vapor. Eu aqui intertida com a paisagem com os animais. O galegão já vai aler a todo vapor. Terra molhada, não é? É. E também não está aquele matão, né? Só... Só catando o mato. Só catando o mato. Chega na terrinha, nas plantas. Nas plantas, é. E aqui é espaçoso. Também, é. Ali, uma subida é mais limpa, limpa, limpa. Porque é estreitinho, porque tem a grama dos lados. É. É verdade. Está espaçoso, né? Está espaçoso, é. Fica mais fácil. É. E eu também estou pegando o treino, né? Também, é. Está pegando a prática, né? A pessoa, muito tempo sem... Não trabalhar, porque a pessoa estava assim na roça, né? É. A pessoa fica meio desternada. É. Sem jeito. É. É. A pessoa fica meio desternada. Pronto, já terminei de limpar. Já terminando de plantar. Ó, acende demais a conta. Foi, vici. Terra molhada. Acaba chega... Rapidinho. Fica animada, o que faz. É. Aqui ficou. Ficou limpinho, ó. Acabou até aqui a plantinha. Foi. Aqui pra lá. Isso. Agora ficou bem pertinho. Foi. Se aqui era um palmo e meio, ó. Ficou quase ali. Um palmo e meio. É. E uns três palmos. Isso. Né? É. Ela vai ficar misturada. Vai. E que nem você disse, depois a gente vai fazendo as mudas. É. Né? Pra fechar. Fechar. Essa frente aqui. Essa frente. Aquela subida lá, ela precisa ficar meio escondida. Isso. É. E depois, com o tempo, ela vai fechando. Ela vai fechando, é. Olha aqui, puxou demais. Ficou, vici. Tudo limpinho. Foi. Muito lindo. A terra moeda, ela se envolve bem aqui. É. Essa aqui já tá floridinha, ó. Só que na floridinha foi as amarelas, não foi? Foi as amarelas, mas as vermelhas aqui, acolá tem uma florida. É. É isso mesmo, amiga. Maravilha. Cedo, cedo, terra mesmo. Foi. Só não tá nem muito quente. Se for agora, umas oito horas, né? Cedo. É. Será que se anda, né? É verdade. Pronto, né? Todo vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Usando esse grau aí na subida. Isso. Cada vez tá ficando mais perto de ficar bom, né? Com certeza. Com fé em Deus, logo, logo tá tudo bonitinho. Tudo organizado, senão. Vamos trabalhar pra isso. Tá isso. Pra aproveitar esse inverno, né? É. Nos dias que a pessoa não estiver na roça, a pessoa vai ajeitando. Vai ajeitando. É. Aproveitar as chuvas. As chuvas. E pra elas também. E pra trabalhar e ir pras plantas pegar, né? E desenvolver. Essa é a época. É verdade. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.